Pois é, gente, Mirante, Dona Marta. Eu tô falando pertinho do celular porque o áudio provavelmente vai sair prejudicado porque tá vendendo muito, é muito vento, então o áudio vai ser prejudicado. Olha que maravilha, eu adoro brincar de onde está o Oli. Fica brincando, achando os lugares aqui, ó. Aqui, ó, Morro dos Prazeres, ali, ó, Santa Tereza. Aqui, ó, Aeroporto Santos do Pó, aqui. Obviamente, o Mão de Açúcar. Pois é, o Cristo aqui, mas o Cristo se escondeu, o Cristo resolveu se esconder. Tama léu, uma cidade absurda, mas é lindo demais, né, gente? Ó, mas o bafo ficou. Coisa mais linda do futuro, né, gente? É isso, Mirante, Dona Marta.